Música Tem uma lei que está tramitando aí, não sei se é de conhecimento do senhor, desde 2019, tramita no Congresso o projeto de lei que criminaliza com pena de 3 meses a 1 ano de prisão a ação de impedir alguém fotografar, filmar ou registrar operações policiais. Apesar da legislação brasileira não proibir o cidadão de fazer o tipo de fotos ou filmagem dessas ações. Como é que o senhor vê no caso esta lei ou o resultado dessa lei? O senhor acha que isso fere, dá essa segurança ou extrapola um pouco mais? O que o senhor imagina? Não, na verdade é direito sim do cidadão filmar o ato, porque o ato é um ato público e vai dar até mais legitimidade pro fato. Então se não tem agressão nenhuma, ele pode aproveitar essa filmagem pra mostrar que não houve agressão, não é verdade? Então ele serve também pra proteger o policial. Existe uma resolução que está caminhando cada vez mais adiante para o policial andar sempre filmando, sempre com uma câmera acoplada, uma GoPro, enfim, que vai filmar todo o ato dele. Serve até como segurança pra ele. Serve pra ele. Como defesa. Exatamente, então porque ele vai poder falar, eu agi corretamente conforme a filmagem da minha farda, porque vai ficar acoplado na farda dele. Então a tendência é essa mesmo, a gente ter viaturas filmando, ter o policial sendo filmado, todo mundo grampeado e ter esse caminho aí já para provar a própria inocência. Você fala muito e...